Uma das suas identidades é o uso do autotune, né? Algo assim que é sua identidade. Eu acredito que você é sua identidade. Até eu acompanho a sua carreira, eu vi que você lançou uns serviços paralelos, tipo um sertanejo e tal, o uso do autotune. Como foi que surgiu o uso do autotune e o serviço paralelo? Então, o uso do efeito, primeiro, eu sou apaixonado por aquele efeito. Eu, particularmente, gosto muito. Quando eu ouvia nas músicas americanas, nos hip-hop e tal, eu ficava encantado. E quando eu fui crescendo, a primeira banda que eu vi usando aquele no forró foi o trio Caça-Níquel, que é o Juninho Pirato, que é o pai da Brisa. Naquela época, ele fazia muito sucesso em Minas Gerais, na casa dos meus avós, em Unaí, era o que tocava na rua. Então, assim, eu gostava muito. E quando eu ouvia, eu fiquei encantado. Usando no forró, assim, falei, cara, que fantástico isso. E aí, falei, se eu crescer um dia e for mexer com música, eu vou tentar usar isso, porque é uma coisa que eu gosto muito. E aí, foi aí que eu corri atrás de usar. O DJ André correu atrás comigo e a gente aprendeu, mexer e comecei a usar nos shows, assim. E aí, meio que virou uma identidade musical minha. Hoje, quando eu gravo coisas sem o efeito, as pessoas estranham um pouco a minha voz. Elas já acostumaram a minha voz com aquele efeito. Mas tem também aqueles que criticam. Ah, quem usa esse efeito é porque não sabe cantar. Quem usa é porque não tem afinação. Não é verdade. Eu mesmo uso porque eu gosto. Primeiro, porque eu gosto. E segundo, porque virou uma identidade musical minha. Hoje, se você falar no forró, quem usa... Uma pessoa que usa um efeito hoje no forró, que é uma referência, sou eu. Exatamente. Eu não estou falando, me engrandecendo com isso. Jamais. Mas, assim, as pessoas dos estúdios me contam que as pessoas chegam lá para gravar e falam, olha, eu quero usar aquele efeito do TJ. Interessante. Eu virei uma referência em usar esse efeito no forró. Então, assim, aí alguns criticam. Ah, usa porque não sabe cantar sem ele e tal. Aí eu falei, eu vou começar a gravar algumas músicas sem, para as pessoas verem que não é isso. E aí, no meu trabalho volume 3, no CD volume 3, que foi o meu último álbum completo, que eu lancei, tem várias músicas sem efeito. Agora mesmo nesse álbum que eu fiz, que é o Piseiro e o Sertanejo, tem várias também que não tem efeito. E aí, as pessoas, aos poucos, estão vendo que, de fato, eu uso porque eu gosto. Eu uso porque as pessoas que me seguem gostam também. Uma grande maioria gosta. Uma minoria critica. Então, assim, para essa minoria que não gosta, que critica, eu estou fazendo algumas coisas sem. Para ver se a gente consegue interagradar os dois lados, né? É, mas eu acho que não deveria fazer isso, não. Você tem que seguir o que a maioria gosta, né? A minoria sempre tem aquela galera que critica. Mas, enfim, falando, já que o trio Cassiníquel foi um dos primeiros que você viu a usar esse efeito na voz. E você, tipo, que se inspirou neles e cá na frente agora você encontrou com o Brisa, que é filha de Juninho, né? Então, a primeira banda que eu ouvi usando o efeito foi o Juninho, foi o trio Cassiníquel. Aí, depois de mais algum tempo, o Pepe Moreno. Estourou muito também, usou aquele efeito. E o Pepe e o Juninho foram os primeiros que eu ouvi usando aquele efeito. E aí, eu cresci, então, sendo fã do trio Cassiníquel, né? E aí, quando comecei a mexer com música, e no Forro Giga eu não conhecia ele. Era fã, mas não conhecia. Já no Forro Boys eu conheci ele. Forro Boys cresceu e tal, e aí a gente teve uma oportunidade de se conhecer um dia. E acabou que viramos amigos. Então, de 2008, 2010, por aí, até hoje nós somos amigos. E a Brisa era pequenininha na época, né? E aí, agora, aconteceu isso, né? Ali que, como o destino é, né? Assim, é uma pessoa que eu era fã, que pra mim foi uma referência pro meu começo, assim, na minha carreira. Porque ele é muito mais antigo na música do que eu, o Juninho. Ele fez muito sucesso e eu ainda não tinha nem começado a cantar. Então, pra mim, ele foi um referencial. E acabou que viramos amigos um certo tempo à frente. Eu até cheguei a vender shows dele no meu escritório, na época, do Juninho. Então, assim, temos uma boa amizade há muitos anos. E agora o destino nos deu aí essa felicidade, né? Essa alegria de fazer esse projeto juntos. Que tá com esse estouro todo aí.